Galera, como vocês podem ver, eu tô chegando aqui em casa porque tá todo mundo falando que o Banana Eater tá na minha casa. Olha isso, gente! O Banana Eater tá aqui, ainda bem que eu tô com a vassoura mágica, galera. Pera aí, o Dobby! Essa não, ele pegou o Dobby, galera. Eu vou tentar chegar aqui perto da janela, galera. Olha isso, ele pegou o Dobby! Gente, vocês tão vendo isso, tadinho? A gente precisa dar um jeito de tirar o Dobby de lá de dentro da minha casa, galera. Ó, ele tá bem ali e tem um Banana Eater do lado dele. E como vocês podem ver, eu tô com a vassoura mágica, então eles não vão conseguir me pegar. Tá, então vamos dar a volta aqui, ó, pra mim dar um jeito de entrar lá. Como vocês podem ver, aqui é a minha casa e os Banana Eaters não me viram, gente. Porque senão eles teriam corrido atrás de mim. Bom, essa não! Não! Eles tão vindo! Ainda bem que eu tenho a vassoura voadora, galera. Ó, ainda bem que eu tenho a vassoura voadora. Então, vem! Vem! Eu quero ver vocês me pegarem. Vem aqui, então! Vem! Gente, vamos lá. Eu vou ficar fazendo olé nele, gente, pra eu conseguir entrar dentro da minha casa. Peraí, ok. Eu vou voltar com tudo. Ó, eu vou voltar com tudo. Nossa! Não! Eu bati! E quebrou a vassoura! Cadê? Eu preciso da varinha mágica. Sai daqui! Sai! Quebrou a vassoura, gente! Essa não. Eu nunca tô conseguindo acertar eles. O feitiço tá indo tor... Gente, eles fizeram algum feitiço pra eu não conseguir acertar eles. Peraí, eu vou correr. Não, não, não. E a varinha... Não! A varinha não quer acertar eles! Calma, gente. Eu preciso de uma nova vassoura voadora. Eu preciso de outro feitiço. Desse daqui. Deixa eu ver. Também não funciona neles, tá? Ai, o carro tá aqui. Corre! Acelera! Corre, carro! Não! Não! Sai! Sai! Olha isso, galera! Eles estão estragando o carro! O carro dos Weasley! Sai daqui! Essa não. E o Dobby, galera, tá sozinho lá em cima. Eu preciso dar um jeito de chegar lá. Não! Ele me pegou! Calma, peraí, ó. Eles estão lá na frente. Eu vou tentar usar o feitiço. Peraí. Toma! Eu errei. Acertou no poste. Gente, esse feitiço não faz nem efeito neles. Calma, eu vou pegar esse daqui, ó. Que é o mais forte de todos. Calma, eu peguei uma coisa errada. Pronto. Toma! Não foi? Por quê? Toma! 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 Ele é muito forte, galera! Calma, eu vou tentar de novo. Esse feitiço aqui eu aprendi lá na escola de Hogwarts. Ok. Galera, lembrando, deixa muito like se você tá assistindo até aqui. Se você tiver assistido e ainda não deixou muito like, pronto, consegui fazer ele desaparecer. Deixa muito like nesse vídeo, galera. E eles estão tentando estragar o carro! Essa não. Calma, eu vou tentar pegar o carro porque eu preciso arrumar aquela vassoura, gente. Tá, consegui pegar o carro. Pronto, consegui pegar o carro. Agora eu preciso dar um jeito de fugir daqui e arrumar a minha vassoura mágica, gente. Pra gente conseguir tirar ele de lá de cima. Pera aí, já sei. Eu vou parar o carro aqui e vou pegar a outra vassoura mágica. Pronto, galera, consegui. Agora a gente consegue passar por eles voando, gente. Tá, e pelo que eu entendi, a gente não pode encostar em nada, senão a gente perde. Agora eu preciso encontrar... Cadê o Dobby, gente? Ele deve ter se escondido. Calma, pera aí. Cadê o Dobby, gente? Eu acho que ele se escondeu. Essa não. Eu acho que ele tá dentro de casa. Nossa, pior, qual que era a minha casa? Galera, eu já sei. Eu vou tentar... Ó, eles tão vindo. Como vocês podem ver, eu vou tentar entrar pelos fundos da minha casa. Ó, eu vou estacionar minha vassoura bem aqui. Vassoura, fica aí. Vou pular nessa. Aí eu pulo nessa. Aí eu cheguei aqui em casa, galera. Tá. Ah! Eles tão aqui! Essa não. Tem uma porta aqui. Pronto, consegui. Fecha a porta. Pronto. Será que eles entram aqui dentro? Eu acho que o Dobby tá aqui em cima, galera. Deixa eu fechar essa porta. Aqui é o quartinho do Harry. Como vocês podem ver, gente, ele dorme aqui dentro. Ok. Mas eu preciso agora encontrar o Dobby, gente. Será que ele tá aqui dentro? Deixa eu ver. É pra ele tá aqui dentro. Senão o Banana Eater deve ter levado ele pra algum lugar. Deixa eu ver. Cadê o Dobby? Essa não, gente! O Banana Eater pegou ele! Ah, essa não. Essa não. Cadê o Dobby? Eu vou ter que dar um jeito de subir lá em cima da casa de novo pra pegar a vassoura pra gente procurar pelo Dobby aqui, porque ele deve ter se escondido em algum lugar. Certeza que o Dobby se escondeu em algum lugar. Cadê os Banana Eaters? Ele estava aqui, gente. Calma. Cadê minha vassoura mágica? Cadê? Não! Sai! Sai! Minha vassoura mágica tá aqui, ó. Não! Não, 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 não. Consegui, consegui. Ai! Eles tão vindo. Sai daqui, Banana Eaters. Tá, pelo... Nossa, eles conseguem. Verdade, gente. Eles conseguem escalar e passar por cima, ó. Ai! Tá, agora eu preciso encontrar esse Dobby que tá escondido. Tem outro! Outro Banana Eater! Tá, peraí. Já sei. Eu vou me livrar desse daqui, ó. Eu vou... Eu vou parar minha vassoura voadora aqui. Pronto. Eu vou deixar ela quietinha aqui. E eu vou tentar acertar ele daqui, ó. Toma! Errei. Toma! Gente, é muito difícil! Tá, pelo menos a vassoura ficou parada aqui. Será que com o carro eu consigo, gente? Vamos ver. Vou acelerar. Nossa! O Banana Eater é muito forte. Calma. Eu vou... Eu vou ir de novo. De novo. Eu vou pegar impulso. Eu vou acelerar muito forte. E, gente, lembrando que eu não lembro aonde que o Dobby se escondeu, galera. Oh! Olha isso! Ele abriu a garagem! Vocês viram o que eu vi, gente? Toma! 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 Nossa, gente. Eu taquei um monte de feitiço, mas não funcionou. Não! Tinha um atrás de mim! Essa não. Calma. Eu preciso dar um jeito de tacar mais um feitiço neles. Ó. Nossa, eu errei. Cadê a vassoura? A vassoura tá bem aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue olhar por cima das casas, gente. Eu vou subir bem alto o máximo possível. Ó, como vocês podem ver. Eu tô muito alto. Os Banana Eaters. Ó, aquela garagem ali tá aberta. Então significa que o Banana Eater tá... Eles tão entrando em todas as garagens, galera! Nossa! Vocês viram? Eles tão entrando em todas as garagens. Tá? Eu acho que eles tão procurando pelo Dobby. O Dobby deve ter se escondido aqui em algum lugar, gente. Mas se bem que se eu encontrar ele... Como que eu vou falar pra ele subir aqui na vassoura, gente? Ele não vai conseguir subir. Cadê, ó? Como vocês podem ver, ele não tá por aqui em nenhum lugar. Eu vou descer aqui, gente. E vou fazer um feitiço nesse daqui. Toma! Toma! Nossa, eu estraguei o carro! Tá, mas pelo menos eu tenho a vassoura mágica. Toma! Toma! Tá, a gente tem que vencer deles. Mais um só, mais um. Calma. Mais um! Não! Pronto, consegui. Agora só tem um Banana Eater, galera. Como vocês podem ver. Ai, cadê esse Dobby? Dobby, você tá por aí? Gente, eu acho que ele deve ter se escondido aqui em algum lugar. Gente, ele com certeza tá escondido dentro de alguma casa. E agora a gente vai ter que entrar nelas. Vamos ver. Deixa eu ver se tá nessa. Ó, ele não tá aqui dentro. E tá vindo um Banana Eater! Ele tá vindo na nossa direção. Tá, vamos entrar aqui e vamos trancar a garagem, gente. Pronto. Eu acho que ele não vai entrar aqui dentro. E se ele abrir essa porta? Essa garagem? Será que ele consegue entrar? Tomara que não, gente. Ele tá chegando. Eu tô escutando os passos dele. Bom, deixa eu já deixar essa porta aberta, se caso ele entrar. Aí ele vem pelos fundos. Ah! Ah! Ele me pegou! Nossa, eu assustei, de verdade. Ele me pegou, gente. Dobby, você tá por aqui? Eu escutei um barulho aqui em cima, galera. Eu acho que ele tá aqui. Gente, eu tenho certeza que eu escutei um barulho aqui. Eu já vou até pegar a varinha mágica. Porque se for alguma coisa... Tá, cadê ele? Ah! É o Dobby! Eu encontrei o Dobby! Dobby, você tá bem? O Banana Eater! Ele passou na janela. Deixa eu... Deixa eu fechar essa porta. Gente, o Banana Eater passou na janela. Dobby, fica tranquilo. É... O Banana Eater passou bem aqui, mas eu vou tirar você daqui, tá? Ah! Passou ser ratinho daqui, porque eles é um pouco trometido. Eles entraram aqui dentro. Vai jogar do jogo aqui de boa. E assistindo os vídeos do Lucas e eu, porque ele entrou aqui dentro. Gente, então agora a gente precisa dar um jeito de não deixar o Banana Eater entrar aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode tampar toda essa porta aqui, ó. Com várias coisas. Ó, vou colocar isso daqui aqui. Aí a gente coloca esse outro aqui em cima. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu... O jogo travou. A gente pega isso daqui e coloca aqui. Nossa, gente. Tá flutuando. É magia, tá, gente? Tá. A gente coloca aqui. Agora, o Dobby, você acha que ele vai conseguir entrar aqui? Ah! Consegue? Não! Ele tem tanta força assim, não? Ele é forte do suficiente, não? Gente, ó. A gente conseguiu. Eu vou colocar tudo aqui, porque eu quero... Ô, Dobby, desculpa. Vai ter que ser. Vai ter que vir pro chão. Pronto. Aí eu vou colocar isso daqui. Pronto. Agora, galera, que a gente trancou a porta e a gente tá ação e salva aqui, a gente precisa... Calma aí, Dobby. Fiquei... A gente agora... E daqui eu fiquei aqui voando? A gente agora precisa dar um jeito... Tem como desligar essa luz? Ai! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Eu tô escutando. Eu tô escutando o barulho dele. Ele tá aqui dentro, Dobby. Ele tá aqui dentro. Tá. Eu vou tentar sair lá fora pra ver onde ele tá. Fica quietinho aí. Ai! Ai! Ele tá aqui! Calma aí. Eu preciso da varinha mágica. Toma! Nossa! Galera, ele é muito forte! Essa não, essa não. Tá. O Dobby tá dentro dessa casa aqui, ó. Deixa eu já deixar o portão aberto pra mim lembrar onde que é. Sai daqui! Caraca, gente! Ele usou um feitiço reverso! Calma, eu tenho que correr, senão ele vai entrar dentro da casa. Calma, peraí. Cadê? Toma! Pronto. Não. Toma! Gente, eu não tô conseguindo me livrar dele. Pronto, consegui me livrar dele. Agora, a gente precisa pegar o Dobby. E... Cadê ele? Cadê o Dobby? Gente, eu vou chamar o Dobby aqui. Galera, eu acabei de ter uma ideia. Como vocês podem ver, o Dobby foi dormir e eu vou amarrar ele na vassoura pra gente conseguir levar ele embora, gente. Porque senão os Banana Eaters vão voltar aqui. Tá. Então, a gente pega uma corda. Aí, a gente amarra num pezinho. Calma, peraí. Eu vou ter que colocar em primeira pessoa. Galera, eu coloquei em primeira pessoa. Eu amarrei ele aqui na vassoura. Vamos ver. Será que vai dar certo? Ó, deu certo, gente. Deu certo, galera! Olha isso! A gente tá conseguindo levar ele, mas ele tá puxando a vassoura pra baixo. Vamos... Nossa! Olha isso, galera! A gente conseguiu ajudar o Dobby, como vocês podem ver. Agora, a gente pode ir pra casa e levar ele, gente. Tranquilo. Pra casa não, pro castelo, né, gente? Mas, então, galera. Esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quase gostei desse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!